Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Márcio e hoje eu tô passando para dar uma dica para você que quer usar o recurso chamado DLNA. Se você tá interessado, acompanha aí. DLNA é um recurso, uma tecnologia que permite a troca de informações entre dispositivos, entre computadores, televisores, aparelhos celulares, enfim, a gente consegue fazer a troca de informações, de dados, imagens, fotos, vídeos, dentro de uma determinada rede, tanto cabo, tanto Wi-Fi. Então eu vou mostrar aqui no Windows 10 o que eu uso, tá? Para vocês usarem também na sua casa também. Um recurso muito bom. Bem, primeiramente, eu recomendo que vocês baixem esse programa, é o Servio, tem as versões Windows, Mac e Linux e aqui também tem alguns requisitos mínimos, ok? Para você estar verificando se você atende a isso. Então aqui eu vou clicar em baixar, baixar o arquivo. Aqui eu não vou baixar porque eu já baixei. Vamos instalar ele. Uma instalação bem simples. Só avançar, avançar e instalar. Podemos fechar. E vamos ver se ele já tá já rodando o nosso sistema. Ainda não. Vamos fazer ele funcionar. Servio Consolve. Notem que ele já tá agora funcionando o nosso sistema operacional. Vamos abrir aqui, ó. Open. Ok. Aqui é a tela principal do Servio. O Servio nada mais é um servidor de dados. Ele que vai fazer esse gerenciamento da nossa rede de LNA. E vai comunicar. Ele vai comunicar o nosso computador com os demais dispositivos que estiver na rede. Bom, aqui nessa tela principal aqui, a gente vai ver que ele já tá funcionando, o status dele. E aqui ele vai listar nos IPs aqui, toda a nossa rede quando os aparelhos estiverem ligados na nossa rede. Aqui depois ele vai estar listando nossos aparelhos. Aqui não precisa fazer nenhuma modificação. Aqui abaixo aqui, no IPs, o que que seria? Todos os aparelhos que estiverem conectados à rede vai estar listando aqui, tá? Eu vou ligar a televisão aqui, minha, só pra vocês verem que ele vai já automaticamente pegar. Pegar não, né? Ele vai listar, né? Viu só? A minha televisão tá ligada aqui, pode ver que ele já marca, ele já direciona o IP na nossa rede, o modelo e o qual que é a fabricante. Ok? Então é bem prático aqui funcionar. Bem, aqui na livraria, a gente vai falar o que que a gente quer que o servo gerencie. Aqui que a gente vai adicionar os locais que têm os conteúdos que a gente querem compartilhar nessa rede. Aqui vamos adicionar um local. Aqui eu vou achar a minha pasta que tem os filmes. E vamos dar um abrir. Aqui como é filmes, eu vou só selecionar aqui ó, filmes. Ok? Vou adicionar um outro local. Músicas. Como é músicas, eu vou só adicionar músicas. Aqui você pode colocar vários locais que você quer compartilhar os seus arquivos. Ok? Online Sources não é necessário mexer. Aqui também... Eu não... Aqui também não há necessidade de fazer alteração. Ok? Metadata também não tem necessidade. Uma coisa que eu oriento para vocês, uma dica. Aqui ele vem com a linguagem English. Até ele aqui coloca o português. Mas eu não recomendo que vocês alterem porque se você alterar na linguagem, ele vai travar e não vai funcionar. Beleza? Eu já usei e tentei várias vezes. E ele coloca outra linguagem além de inglês e ele trava o software. Então, não altera a minha linguagem. A área aqui de apresentação. Essa área de apresentação é o que vai ser listado no nosso televisor, no nosso aparelho celular. A gente vai estar compartilhando os arquivos. Para deixar bem prático, o que que eu recomendo a vocês? Porque dessa forma aqui ele vai abrir várias passas, né? Um áudio, uma passa a pau, um artista. E ele vai automaticamente organizar também por títulos. Se você preferir dessa forma, legal. Vale a pena. Mas eu prefiro fazer só o seguinte. Eu deixo tudo... Opa! Eu entro aqui no áudio. Deixo ele aqui aberto e vou listar só os folders. Só as pastas. Vamos aqui, ó. Só folders eu deixo ele aberto. O restante aqui eu coloco tudo desabilitado. Porque pra mim nessa forma acho que fica mais prático, mais rápido o acesso. Lógico. Aí você, na sua casa, né? Aí você vai verificar o que que você vai achar interessante. Aqui imagens por enquanto eu não estou compartilhando. E vídeos. Aqui por título eu não quero, os móveis não quero, não quero as mesmas por séries. Vou deixar só por folders, só por pastas. E os demais aqui vamos desativar. Vamos deixar listar na tela. Actors. Disable. Producers. Equipa. E vamos deixar todos. Isso aqui é onde eu deixo. Vai ficar bem mais prático pra vocês. Mas daqui a pouco eu vou mostrar ali pra vocês como que vai ficar no televisor. Ok? Aqui vamos dar um save. Aqui ele já está configuradinho. Agora nós vamos lá pro televisor ver como que funciona. Olá pessoal. Voltando agora. Estamos olhando agora pra televisão. No caso aqui a minha Samsung, ela tem um botão chamado de Content. Nesse Content você consegue visualizar o recurso Allshare Play. E no Allshare Play que a gente consegue se comunicar com o computador, né? Vamos lá via o software Servio. Notem que aqui tem vídeos, fotos e música. Vamos lá fazer um teste em vídeos. Em vídeos, colocamos em cima do Servio. PC Marcio, que a minha televisão está na rede. Já encontrou o software lá no computador. Vamos lá no OK nele. Abriu folders. Como a gente deixou selecionado lá só pra mostrar folders com as pastas. Aqui a gente vai ver em outros. Foi a pasta que a gente deixou compartilhada no Servio. Vou usar um OK. E aí? Ele já começa a listar todas as pastas, todos os filmes, clipes, que estão na pasta que a gente selecionou. Muito fácil, muito bem prático. Ok? Tem as fotos. Tudo filmes. Ok? Muito, muito bom. Aqui ó, vamos fazer só um pequeno teste. Aqui na Era do Giro. Então um OK nele. Ela começa a carregar. E a televisão já começa a reproduzir. Vejam que esse aqui é um filme em 3D. E está passando normalmente. Olha que legal. Bem fácil, né? Vamos voltar a outra aqui que não seja em 3D. Vamos aqui paraurar. Vamos parar com esse aqui. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver um... Um pouquinho aqui. As tartarugas ninjas. Ok? Funcionando tranquilamente. Vejam. Sem negs. O meu aqui eu estou usando uma rede cabeado. Porque eu prefiro. Apesar se você tiver um roteador com alta taxa de frequência. Ou alta taxa de transferência de dados. Vale a pena. Mas... Caso contrário. Prefiro o cabo. Porque como você vai passando filmes. Se for o caso. Eles vão demandar muita banda. Então para não travar. Para não dar alguns travamentos. Eu recomendo cabeamento. Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos fazer só um teste lá. Nas músicas. Vamos voltar. Voltar. Vamos selecionar agora lá. Música. De novo. Como serve o PC. Vamos aqui em pastas. Ela já... Já conseguiu acabar com essa pasta músicas. E deixou selecionado. E aqui tem umas músicas que a gente deixou. Tudo programado lá. Legal? Vamos ver alguma. Sei lá. Qualquer uma aqui. Não está reproduzindo. Eu deixei o volume da presão. Sem áudio. Mas reproduz normalmente. Só um pequeno aqui. Vou fazer um pequeno aqui. Jóinha? Então eu vou ficando por aqui. Está? Espero ter ajudado. É algo muito fácil, muito prático Sei também que há outros softwares que fazem o mesmo que o server faz Mas o server, na minha opinião, é um dos melhores Já testei outros dois, mas não deu muito certo Travava, não funcionava, às vezes você reiniciava o computador Na hora que fosse ligado novo ele desconfigurava Então não era legal Isso aqui é um software gratuito Vou deixar o link para download na descrição Qualquer dúvida, dificuldade, deixa aí no comentário que eu vou tentar te ajudar Se é novo no canal, se inscreva Se gostou, dá seu like Isso ajuda muito o canal Obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau